E aí galera, Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só como eu fico diferente Sem aquela barbichinha, fica bastante diferente né, quando eu corto Talvez vocês vão assinar, deve ser outro cara nesse canal, mas não, sou eu Dinata Bom, o negócio é o seguinte galera, eu gostaria muito se você puder ajudar esse canal É simples, clica no like e comenta qualquer coisa Qualquer coisa, qualquer coisa, até coisas que não são referentes ao vídeo Beleza? E porque ajuda a engajar o vídeo, ajuda o vídeo a ser alavancado Beleza? E se você quiser me seguir no Instagram, tá aí na descrição O negócio é o seguinte, vai assistir aqui vídeo de jogadores espetaculares, jogadores incríveis do GTA Ah, vamos olhar, vou dar o play e a gente vai comentando Aqueles caras que são acima da média No GTA tem... Caraca, o cara bateu no que ali, véi? No GTA tem muitos caras acima da média, irmão, jogando Olha isso, véi, olha isso Ó, são os melhores jogadores de GTA V, ó Ué, o míssil... Não, isso aí foi... E acho que vai ter umas... Não, e também vai ter umas cagadinhas, né, mano? Não é só habilidade, tem umas cagadinhas Olha lá, o cara atirou no maluco Olha isso, ó, mano, ó Olha isso Você tem a condição de fazer isso? Não Então vai ser os melhores jogadores e... Nossa, essa pintura tá bonita nesse carro, eu nunca vi, véi E aquelas cagadinhas que acontecem, né? Mas são épicas Tipo essa Jamais o cara ia pensar em fazer isso Mas tem uns caras que fazem uns negócios incríveis Ó, o cara perdeu o... Aí, isso aí eu não sei Cagado, né, mano? Cagado isso aí, né? Aí, ó Isso daí é habilidade, irmão Isso daí é habilidade, cara Você... Acho que uma vez o... Foi o Claudio, olha lá, caiu Se eu não me engano, uma vez o Claudio... Olha lá, isso aí é habilidade O Claudio que atirou no... O Claudio André O Doctor É... Quem lembra dele aí, né? Acho que muita gente ainda sente falta dele, né? E... Ele acertou, se eu não me engano, um caça Atirou Não sei se foi ele, véi Sinceramente Olha lá, olha o tiro que o cara deu, mano Então são jogadores... Bizarre, irmão Ó Os caras que manjam Inclusive os que eu mais curto Olha lá Ah, isso aí é... Mano, isso aí é o quê? Isso aí é o quê? É habilidade ou cagada? Comenta aí, galera Habilidade... Olha! Como pode, véi? Ah, eu... Nem entendi Ó, aquele tirinho futuro Habilidade ou cagada? Ó Deixa eu baixar essa música aqui Normalmente essas músicas, elas... Essas de corrida Eu costumo dizer que é cagada As coisas que acontecem Mas não, isso aí, ó Isso aí não... Mas tem umas de... Que os caras mandam Ó, isso daí já é Provavelmente o cara... É... O cara... Vai lá Três caças Olha lá Isso daí, ó Olha aí Não O cara joga... O cara joga demais Mas isso aí Tem uns que os caras... Combina ali, né? Mas tem que ter habilidade Eita, caramba Olha lá Eita, caiu no caixa já Sacando dinheiro Olha lá Isso aí, mano O cara domina isso aí O cara que faz isso aí Ó Nossa Ele acertou o cara do carro Foi isso? Ih, essa pomba Com a C4, velho Tem isso no GTA? Como assim? Pera aí, velho Isso aí é 5M? Isso aí? Ou tem no GTA? Que você coloca... Nunca... Faz tanto tempo Que eu não entro no online, velho Cagada Isso é habilidade Normalmente costuma ser habilidade, ó Ó Normalmente costuma ser habilidade isso aí Mano, tem uns caras que andam com esses aviões, velho Que eu acho bizarro que os caras fazem, velho Vamos ver o que esse cara vai fazer Nossa, ele foi... Aí, isso aí é o quê? É habilidade Maluco Inclusive tem um cara que pula assim, ó E passa no meio dos buraquinhos É antigo isso aí Isso aí é inomamente, né? Aquela de leve Aquela borrada de leve Corrida normalmente Essas que são tipo Um carro bate O cara vai Consegue, olha lá Isso aí normalmente é... Aí moto Moto costuma ser... Olha aí Costuma ser habilidade isso aí Ah, mano Isso aí o cara... Ah, velho Na moral, mano As de BMX, na minha opinião, são as mais incríveis, cara Caraca Vamos ver Habilidade 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 Isso aí é habilidade É habilidade Aí o cara calculou Olha lá, olha lá, olha lá Ó, esses caras com aviões são os mais legais, ó Caramba, o que que é isso? Ah, não é possível que os caras vejam e caiam em cima um do outro, velho O que que ele fez? Ele atirou pro alto Vai acertar? Mano Ué Olha isso, o cara acertou o maluco ali, ó Finish Nossa O que que o cara caiu, velho Isso daí é... Acontece com qualquer um, mano O cara fala que era mitada, né Mas... Cagadinha de levels Ah, o cara vai cair no... Não, mano O que que esse cara fez? Ele tá... Não, você viu que o carro tá tão batido Que ele ficou tentando, tentando, tentando fazer isso aí Você viu que o carro tava todo lascado Que ele tava tentando fazer isso E nossa... Ih Uh E tem aquela, né Do trem te passar, né Então tem um time, né Olha lá, olha lá Caraca, que carro é esse, velho Ah, sei, sei Cara de asa delta Pulou da asa delta Não, isso daí provavelmente é habilidade Malaca Malaca Não, não é, não Foi meio cagadinha ali Ué, ele desviou de todos os... Os tiros que deram nele ali Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Acertou? Caraca, moleque Ele bateu no que ali, velho Ele virou no um, acertou o outro Aí, né Ó, isso aí é habilidade, meu irmão Olha lá Mano, os caras Tipo, acho que Jogou um do lado, o outro do outro Pra um tentar acertar o outro, mano Nossa, ele acertou o cara que não tinha nada a ver Que isso, mano Bagulho de choque ali Olha lá, isso daí é habilidade, galera Isso aí é habilidade Isso aí, ó Olha aí Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Que isso Nossa Nossa Ele acertou o cara que pulou, velho Como assim? Ele acertou o cara que pulou, velho Ah lá Isso aí é Ah lá Normalmente isso aí é habilidade, né, mano Uns caras que ficam treinando pra fazer Olha isso, cara Nossa Ele vai pra lá em cima do cara, ó Shutter Ué Como assim, velho Isso costuma ser habilidade, ó Eu sei fazer esse voozinho com a moto Eita caramba Quê? Como assim, mano? Ah lá, o cara vai Vai Ó, ó, ó Ué Eu achei que ele ia passar no meio ali, mano Ah, ele Ó, o helicóptero Ó, o helicóptero Ah 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 lá, ah lá, ah lá Ó, esses caras Na minha opinião Olha isso, mano Esses caras São os bão, mano Esses Ó, olha isso, velho Olha isso, olha isso, velho O cara acertou ali, ó Ele acertou a asa Que isso, velho Nossa, mano Esquadrilha da fumaça do GTA, aí Ah, é Você passar naquela linha Dá um Explode o outro, né Sei lá Ou você se explode Que isso, velho Salve pelo longo Ah lá, ó Habilidade, ó Ó, galera, ó Ah, mano Cara, naquela distância Ele vai pousar ali Errou Pro pilot mode Olha lá Aí, ó Nossa, mano Caraca, quanto polícia Meu Deus Que que é isso, velho De onde é isso Nossa Ele Ele Lascou Será que é algum Alguma raste, mano Caraca Explodiu tudo Olha lá Acabou com todos os policiais, velho Ah, tem alguém atirando, mano Ó Ó Ó Ó, ó, ó Se liga Ah, mano Qual é, velho Ah, não Ah, não Ah lá, ah lá, ah lá Ele vai subir Ué, como assim, velho Peraí, peraí, peraí Deixa eu voltar Não Peraí, peraí Não, não, não Isso aqui eu não entendi muito bem, não Galera Olha lá, olha lá Olha os caras, mano Na moral, velho Vamos ver isso aqui, velho Olha lá O cara tá na ponta O cara rampou Ué Que 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 aconteceu ali Que eu não entendi, velho Sei o que É glitch também Que joga o cara pra cima assim Olha lá O cara acerta o outro ainda, mano Não ar, velho Pulou Vai cair na piscina Toma Eita Onde esse cara vai cair O cara caiu na vaga do estacionamento, velho Agora tá vindo as boas, hein, mano Ele vai acertar alguém, velho 20k de dólar Será que é algum serviço ali? Menos 20k de dólar O cara tá caindo na água E tá saindo, velho Olha lá A motinha voadora Nossa, ele atira pro alto O bagulho Olha aí Se liga nesses caras, mano Mano, eu não sei se o cara volta O vídeo pra fazer isso aí Se é edição Não É, acho que ele tava enroscado ali, velho O que é isso, cara? O que é isso? O que esse cara fez, velho? O que esse cara fez, mano? Como é que esse cara foi parar aí no céu? Nossa, ele passou entre as hélices Impossível, né? Tem uma bugadinha ali É algum serviço Tá aparecendo ali, ó É, algum serviço É, não entendi muito bem, não Não consegui arrastar o sinal de ali Caraca Salvo pelo jet ski, mano Ô, policial Caraca Que? Caraca, moleque Ele dispara sozinho? Nossa Nossa, olha Você viu onde o missi passou? Então, os caras é muito bom nesse jogo, né, mano? Safe zone Nossa Caraca Ele destruiu os três, velho Que isso, mano? Isso é É mod isso aí, velho Não é possível Acertou, cara Vai explodir tudo Que isso? Olha isso, mano Será que é o 5M, mano? Olha lá Acho que é o 5M isso aí Com essa galera toda aí Não, apesar que se estiver todo mundo jogando online Dá pra... Olha lá O cara tá fazendo Quem é mais rápido Dá pra fazer isso, né? Se tiver bastante gente Caraca, que isso, cara? Olha o avião rodando O cara Olha isso, mano Cargoplane Que isso, cara? Caiu na água Olha lá Olha a quantidade O cara tá... O cara tá... O cara tá... Ué Chovei no avião, mano Não, isso é normal Isso é só normal Mas tem muita gente jogando, hein Olha lá Olha lá Os caras alagados Ué Olha lá a quantidade De avião batendo No prédio do cara O que que é? Pra ver se Se vara Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O canal vai ficar na descrição Comenta aí Qual foi a mais legal Que você curtiu Mais legal Essa palavra usada Qual Que você curtiu mais Na minha opinião O mais insano Foi aquele que o cara pulou lá Em cima da caminhonete Em cima do avião Que lá foi o mais insano Beleza? Bom, é isso Se gostou Clica no gostei Tamo junto Valeu Fui